Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.com.br 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 Já parti para brigar um dia Sem um destino qualquer Para ver se conseguia Esquecer essa mulher E sem velas fui para o mar Sem de mim me entreguei Nas ondas em naufragar O teu rosto me lembrei Fiz o turno a voltar E até a dia cheguei Mesmo quando a luta me procurar Cada noite se irá mudar A vida é paixão, é semelhante Um pouco, um pouco, um pouco E quando um marco contra o mar Uma pureza unida a aplicar Junto desse forte e desse amor Que é o meu mundo E quando um marco for clamar O meu coração irá ficar Junto desse forte e desse amor Que é o meu mundo 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 E quando um marco for 말